Ei, quem tá bebendo, levanta o copo, ei! Arrocha, vai! Ei, essa é pra tocar no paredão! Uh, bebezinha do corpo quente, parece vulcão Entra na cabeça, acelera o coração Sabe que é top, carinha do deboche Pisco o olho, morde o lábio, fazendo tic-tac É muita loucura, quando ela mexe a bunda Eu quero de novo, tu me deixou louco É muita loucura, quando ela mexe a bunda Eu quero de novo, geral, vai! Uh, 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 baby, volta por favor Baby, volta por favor, vem sentando o amor Uh, 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 baby, volta por favor Baby, volta por favor, vem sentando o amor Bebezinha do corpo quente, parece vulcão Entra na cabeça, acelera o coração Sabe que é top, carinha do deboche Pisco o olho, morde o lábio, fazendo tic-tac É muita loucura, quando ela mexe a bunda Eu quero de novo, tu me deixou É muita loucura, quando ela mexe a bunda Eu quero de novo, geral, vai! Joga, joga! Uh, 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 baby, volta por favor Baby, volta por favor, vem sentando o amor Uh, 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 baby, volta por favor Baby, volta por favor, vem sentando o amor Essa loja é a maior do Brasil É loja, velho! É pra tocar no paredão O Pice e Tiago Afino! Uh, uh!